Música Essa música vai para todos os motoboys que se foram E para aqueles que ainda continuam arriscando a vida nesse trânsito absurdo de São Paulo Fator surpresa Quando é o milhão costurando o tempo inteiro Na 23 de maio eu vou colando o ponteiro O engraçadinho eu vou buscar Ele sai para a direita só para ver o rojão passar Se eu levo uma fechada de mulher eu mudo esquema Se é homem eu chute espelho e cada um com seus problemas Pois eu sou um motoqueiro na rua desrespeitado